E nesse vídeo comparativo entre o lançamento Galaxy Watch 7 e o Galaxy Watch 4 Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra Tem também os links dos meus grupos no Telegram e WhatsApp com promoções em smartwatch Enfim, vamos ao que interessa A gente tem aqui dois modelos bem interessantes Lançamento e Galaxy Watch 4, a versão mais antiga Mas ainda à venda Então será que vale a pena economizar uma boa grana e ir de Galaxy Watch 4? Será que ainda atende bem? Enfim, vamos ver essa questão Lembrando que o Galaxy Watch 4 é hoje o Galaxy Watch mais barato sendo vendido Então é isso Visualmente você nota que eles são bem parecidos O Galaxy Watch 4 foi o modelo que trouxe esse novo formato para a linha Galaxy Trouxe essa nova geração de Galaxy Anteriormente você tinha o Galaxy Watch 3 que era totalmente diferente Tinha o Galaxy Active que era uma linha bem bacana, mais próxima desse visual aqui Mas ainda outra plataforma, outro esquema Então o Galaxy Watch 4 inaugurou esse visual que a gente está vendo até hoje na linha Galaxy Gosto bastante Então você tem aqui botões menores Lembrando que os dois são de 40mm Botões menores Detalhe laranja no 7 Detalhe vermelho no 4 Detalhe branco no 7 Sem detalhe aqui no 4 Então você nota essa diferença Já tinha aqui a bioimpedância Foi mantido Alumínio Microfone muda um pouco É aqui embaixo no 4 No 7 é no meio Para chamadas, para Alexa, para Google Assistente Os dois tem NFC que funciona via Samsung Pay Bacana GPS nos dois Porém você tem um GPS otimizado no 7 É um GPS mais preciso e também de banda dupla Então ele foi atualizado E aí você nota uma outra diferença Que é a questão da tela Uma tela maior no 7 Uma borda menor Mas você nota a qualidade do 4 Ainda é uma tela muito boa Um produto que resiste muito bem ao tempo E os dois tem essa edição escondida aqui Do lado esquerdo Para chamadas e demais recursos Vindo aqui para o Galaxy F7 Ele ganhou processador novo Mais potente Mais desempenho São cinco núcleos agora Um núcleo dedicado somente para o desempenho E eu achei o desempenho dele muito bom E também um processador que ajuda na questão da bateria Tem 2 GB de RAM E 32 GB de memória interna Bacana O processador novo é um Exynos Moscou aqui É um Exynos Agora saiu Novo, né? Bem bacana esse processador Apesar de eu preferir a linha Snapdragon Esse ficou bem legal E aí você tem aqui uma pulseira nova também Cheio de ondas aqui Muito macia Muito agradável Fecho de metal Agora cinza O produto também mudou de cor Antes era preto Agora é um cinza escuro Bem bonito A cor eu achei bem legal Gostei dessa mudança A pulseira também tem esse detalhe aqui do tecido Continua com aquela trava muito bacana Do Galaxy S8 6 E embaixo ganha sensores totalmente novos Com uma IA Nova Muito interessante ECG Pressão arterial Temperatura O material é o mesmo da versão anterior Um acrílico De boa qualidade Vindo aqui para o Galaxy S8 4 Ele tem um outro processador É o mesmo processador Inclusive utilizado no Galaxy S8 5 O Galaxy S8 5 Pro Então ainda é interessante Mostrei o acabamento antes Em alumínio também Material bem parecido Um pouquinho diferente Assim a textura Mas visualmente bem parecido Bacana Aqui você tem 16 GB de memória interna E na parte de baixo Muda Então sensores um pouco diferentes E aqui você tinha Essa parte dos sensores Totalmente plana Do 5 para frente Virou aquele calumbinho A Samsung fala que é para Poder ficar mais próxima do braço E ter uma medição mais precisa E tudo mais Então tem essa diferença E você nota que não tem O sensor de temperatura Mas tem o ECG Tem pressão arterial É bem completo também E o carregamento Por indução Essa pulseira aqui não é dele É do 5 A pulseira do 4 Não vem com esse Esse detalhe aqui Para você poder Remover a pulseira Com mais facilidade Mas não é um grande problema Se você vai comprar o 4 E não gostar muito da pulseira Na questão da remoção Acho meio difícil Comprar a pulseira do 5 Coloca e já era Inclusive a pulseira do 5 É um pouco melhor Que a pulseira do 4 Ela é a pulseira mais macia E a pulseira do 7 Nem se fala É a melhor até agora Muito macia E isso que do 6 Já é muito top também Bom, com o Galaxy Watch 7 No pulso Você tem um smartwatch Extremamente interessante No começo Eu estranhei um pouco A pulseira Não achei ela tão legal Assim Mas depois que você Acostuma Usa por uns dias Você acaba gostando Bastante É que você Acaba acostumando Com a pulseira antiga Que sempre foi lisa E tal E essa aqui Dá um choque de realidade É bem diferente Mas depois que você Acostuma Você gosta bastante O material é muito bom É muito macia É muito confortável É a melhor pulseira até hoje O conforto aqui É absoluto Veste muito bem Assim como o Galaxy Watch 6 Não muda muito Uma ergonomia muito boa E tudo mais A tela também Eu achei a qualidade Muito próxima Do Galaxy Watch 6 O que eu notei Mais de diferença Foi a questão Da saturação Uma tela um pouquinho Mais saturada Mas a qualidade em si É muito próxima Do que você No Galaxy Watch 6 É levemente melhor A tela Enfim É isso É um produto Que ficou sensacional Fantástico mesmo Bom, agora com o Galaxy Watch 4 No pulso É legal ver a evolução Como o Galaxy Watch 7 Está realmente Mais premium Mais sofisticado Mais refinado A evolução É bem grande Você não nota isso Quando você olha os produtos É uma evolução Mais de percepção mesmo Colocando os produtos Coloca um Depois coloca o outro Você consegue sentir Essa diferença E sim O Galaxy Watch 7 É bem superior Nessa questão de conforto Ergonomia Ele veste melhor É mais confortável Tem uma tela melhor Mas assim Pelo preço Que o Galaxy Watch 4 Custa hoje Na casa aí Dos 800 900 reais Essa versão De 40 milímetros Eu acho que Ainda é uma opção Muito interessante Com certeza Ele vai ser melhor Que a maioria dos produtos Nessa faixa de preço Ele vai entregar Uma autonomia muito boa Um conforto muito bom E uma tela Ainda muito boa Uma coisa que me surpreende Nesse relógio Ainda é a tela A qualidade da tela É muito boa Apesar de ser uma tela menor E tal Eu acho a qualidade Ainda muito interessante Então assim É um produto Ainda muito atual Mas claro Não chega no nível Do Galaxy Watch 7 Falando rapidinho No sistema Os dois utilizam O AirOS Inclusive o Galaxy Watch 4 Foi o primeiro Galaxy A usar O AirOS E isso fez muito bem Para a Samsung Porque você não precisa Ficar Implorando Para os desenvolvedores Lançarem apps O Google Tem uma parceria muito maior E fica mais fácil Trazer os apps Antes era mais complicado Com o Tizen Enfim E agora Agora não Depois do Galaxy Watch 4 Veio o AirOS E é muito bom A vantagem do Galaxy Watch 7 É que você tem aqui O AirOS 5.0 Mais atual Muito bom Muito fluido Enfim Então você tem aqui os atalhos Note que mudam um pouco os ícones Eles são maiores Também por causa da tela Que é maior Para cima você tem as funções No geral Para o lado Responder notificações Por outro lado Atalhos Resumos Tudo personalizável Segundo apertado Você tem acesso As faces Você tem literalmente Milhares de opções Para baixar Nos dois smartwatches Isso é Muito bom Nos botões laterais Tem os atalhos NFC Enfim Tem muita coisa E aqui No menu principal Você tem Muita função Que já vem na memória E os apps Que você pode baixar Pela Play Store Então você tem O Gmail Whatsapp Navegador web Literalmente Dá para você trabalhar Pelo smartwatch Se você quiser Dá para jogar Dá para fazer Muita coisa Então é praticamente Um smartphone De pulso E esse Galaxy Watch 7 Que eu comprei Aqui É um modelo LTE Então ainda Você pode ter Internet independente Então realmente Ficou um conjunto Muito bom Do Galaxy Watch 7 Muito acertado Muito rápido E o Galaxy Watch 4 Te oferece Uma experiência Bacana ainda Você consegue Ter uma experiência Legal aí Com o iOS Um desempenho Bacana Um desempenho legal Não vai ser tão rápido Quanto o Galaxy Watch 7 Mas pelo preço Entrega ainda Uma experiência Interessante Já na questão De bateria E certificação Certificação 5 ATM Dá para nadar À vontade Na IP68 E tal E bateria Galaxy Watch 7 Um dia A um dia e meio E Galaxy Watch 4 Um dia a um dia e meio Também Porém O que acontece O Galaxy Watch 7 É muito mais próximo Desse um dia e meio Muito mais fácil Chegar nele Do que o Galaxy Watch 4 O Galaxy Watch 4 É mais próximo De um dia de bateria O Galaxy Watch 4 Ele é um pouco pior De bateria Em relação A um Galaxy Watch 6 Em relação A um Galaxy Watch 5 É bem próximo Em relação A um Galaxy Watch 7 Ele tem uma diferença Bem maior Mas É mais ou menos Por aí Os dois Não são referência No mercado em bateria Todo mundo sabe A Apple Watch Também é a mesma coisa E para fechar Qual vale mais a pena Não tem o que falar Custo-benefício Galaxy Watch 4 Mas na minha opinião Vale mais a pena Você colocar um pouquinho Mais de grana E ir no Galaxy Watch 6 É um produto Muito mais atual Muito mais interessante Agora se a pessoa Não faz questão De ter algo Mais caro Porque tem um pouquinho Mais desempenho Tem uma tela um pouco maior A pessoa não liga para isso Ela quer um produto bacana Mas economizando O máximo possível Como que você faz isso? Comprando o Galaxy Watch 4 Pronto Ok? Se você pode Açar um pouquinho mais Ou Não liga de pagar um pouco mais Vai de Galaxy Watch 6 Que vale muito a pena 40 ou 44 milímetros Em relação ao Galaxy Watch 7 É para aquela pessoa Que gosta de lançamento Não está muito preocupado Que vai perder um pouco de dinheiro Esse tipo de coisa Ela quer o lançamento Pronto e acabou Pode ir O produto ficou muito bom Principalmente em relação A desempenho Eu achei o desempenho dele Fantástico Esse novo iOS Está muito fluido Muito agradável Só isso Na minha opinião Já vale a compra É isso Comparativo feito Links aí embaixo Fico por aqui Até o próximo vídeo